DJ Melton 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 Entra não, tenta não, tenta não, tenta não, para DJ Melto O primeiro pack, ela limpa morro Segundo pack, nós dois transou no terceiro pack Ela quase gozou no quarto pack Ô 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 Tá complicado, eu fiz do meu jeito. Quer ver? Sim, game, meu pé, meu pé Tem mulher assim não bora, a hora só correla, desce, desce, papela é carabinha Parabia, parabia, parabia. Papela é carabinha, cara, eu tô ficando maluco e batava, de joelho Desce, desce, pape, 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 pape Ela vê o moleque passando de motão a mil, olha o que ela faz Quando o nosso bote chega, ela sempre perde a linha Deve sobe no talento, me caduca e só brinquinha A jovem gostoso, todo mundo viu Sempre quando o bote passa, elas faz Nosso bote na balada, eles ficam maluquinhos Nós fazemos o atendado, andando o patrinho Eles são descontrolados e todo mundo viu Quando a bote passa, eles fazem Ela vê o moleque passando de motão a mil, olha o que ela faz Quando o nosso bote chega, ela sempre perde a linha Deve sobe no talento, me caduca e só brinquinha A jovem gostoso, todo mundo viu Sempre quando o bote passa, elas faz Nosso bote na balada, eles ficam maluquinhos Nós fazemos o atendado, andando o patrinho Eles são descontrolados e todo mundo viu Quando a bote passa, eles fazem Vem comme eles, fala, eles fazem Vem, 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 vem Vem, 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 eggs, THB Seetztie Chirin, Faraf, gravaf, gravaf, gravaf Bumboa 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 DJ Eu to cansado dessa vida Não quero mais confusão Tô cansado dessa vida Eu não quero mais confusão Oce o baita mec Vem com a narra intenção Hoje o baita mec Vem com a narra intenção Eu vou sucar ruim de puta E compartilho bailão Eu sou carro de puta e vou partir pro bailão Onde elas andam sem amor no coração Eu sou carro de puta e vou partir pro bailão Onde elas andam sem amor no coração Onde elas andam sem amor no coração Vambora, vambora, vambora Eu tô cansado nessa vida, não quero mais confusão Tô cansado nessa vida, não quero mais confusão Ela me extinta, me bloqueia, não tem solução Hoje o pai também é que vem com a nossa intenção Hoje o pai também é que vem com a nossa intenção Eu sou carro de puta e vou partir pro bailão Eu sou carro de puta e vou partir pro bailão Onde elas andam sem amor no coração 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 Eu quero o pé e me falo, eu sou o bebê A rapa é o pé, a rapa tá na mídia E ela já tá ligada E ela quer a putaria com a tropa do rato Deixa a tensão na dança, assim quem se balança E deixa eu ficar no saco Deixa a tensão na dança, assim quem se balança E deixa eu ficar no saco Eu sou o bebê, meu lar é caminhar Seu poluído e divertido, eu sou o caminhar Eu sou o bebê, meu lar é caminhar Eu quero o pé e me falo, eu sou o bebê Ah o bebê não lhe vou, ah o bebê não lhe vou Ah o bebê não lhe vou, é experience comigo Putu putu viu o que tá te atacando Vou bebê, o que tá te atacando O sapatão e o bife Ikan difficult on the sand Controfim que tá te atacando Tó volando, lá Ian tacando E a trova no raio bebê O que tá aqui patoirando Eu sou o campeoné, meu lar é caminhar Seu poluído e divertido, eu sou o campeoné Nutramente um campeoné, eu não iair Eu quero o pé e me falo, eu sou o bebê A farofrebra tá na mídia e ela já tá ligada E ela que é a putaria com a tropa do rato Deixa a tensão na dança, assim quem se balança Se investigar no saco é top Dicha que dança louca comigo, toda vez Fazer com conclusão, na festa pode Eu sou o baby, eu não sou o baby São todos os mentiros, eu sou o baby Eu sou o baby, eu não sou o baby Eu sou o baby, eu não sou o baby A minha dor, a minha dor, a minha dor, a minha dor Eu sou o meu pai, meu nome é calecer Sou todo o dinheiro de vestido, sou o meu pai Eu sou o meu pai, eu sou o meu pai Eu quero o meu pai, eu sou o meu pai Eu quero o meu pai Eu quero o meu pai E em meu pai, em meu pai This is where we are The trees we have, the love we share This is where we are In my heart, in my head This is where we are The trees we have, the love we share This is where we are Melton, Melton Essa menina é piranha Não sou cabeça branca, sou apenas o nobinho que te banca Ela vem pra cá toda semana Não quer nada, espero, mano, só quer minhas canas Ela quer se envolver, se envolver com a bunda balança Frito pra careta, vem aqui, baforo lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Volta lá em casa com as suas amigas piranhas Douro liberado, tira a roupa e não se acanha Me passar nos testes, vamos pra pôr de cabana Vem cá, depois que você sabe, tirando onda Vamos lá no shopping do lançador de cabana In my mind, in my head This is where we are Trees we have, the love we share Não sou cabeça branca, sou apenas o nobinho que te banca Ela vem pra cá toda semana Não quer nada, espero, mano, só quer minhas canas Ela quer se envolver, se envolver com a bunda balança Frito pra careta, vem aqui, baforo lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Volta lá em casa com as suas amigas piranhas Douro liberado, tira a roupa e não se acanha Me passar nos testes, vamos pra pôr de cabana Vem cá, depois que você sabe, tirando onda Vamos lá no shopping do lançador de cabana In my mind, in my head This is where we are Trees we have, the love we share This is where we are In my head, this is where we are Trees we have, the love we share This is where we are E aí, teste! E aquele patinho, agora lá pra puta ia começar E aí, eu tô Nas piranhas desse bar que tá louca, doida, pala sacada, de falta nada e passa pega Nas piranhas desse bar que tá louca, doida, pala sacada, de falta nada e passa pega Passa a cabeça do pau, na botinha do cozinho Passa a cabeça do pau, na botinha do cozinho Se ela dá pra quem ela quiser, só ela pulando na piroca massa Bota o maço, bota nela, mas a filha da puta cozinho, bota o maço, bota nela Passa a cabeça do pau, na botinha do cozinho Se ela dá pra quem ela quiser, só ela pulando na piroca massa Bota o maço, bota nela, mas a filha da puta cozinho Bota o maço, bota nela, mas a filha da puta cozinho As piranhas desse bar que tá louca, doida, pala sacada, de falta nada e passa pega Nas piranha nas cimais que tá louca, deu da palhaça A garganta de vantanada e passa pega Basta a cabeça no pau, na botinha do cuzinho Se ela dá pra quem ela quiser Só tá pulando na piranha com a massa Botou o maço, bota nela Mas a filha da puta, você bota o maço Bota nela, mas a filha da puta você Botou o maço, bota nela Mas a filha da puta moça Atenção que vem, que vem Atenção, noite bela, ela toda ciderela, se pá, eu vou enguiçar Já até manda paela, hoje nada me erra, tô pronto pra cá, tu quer Atenção, noite bela, ela toda ciderela, se pá, eu vou enguiçar Já até manda paela, hoje nada me erra, tô pronto pra cá, tu quer Menina da boca de merda Já até manda paela, hoje nada me erra, tô pronto pra cá, tu quer Atenção, noite bela, ela toda ciderela, se pá, eu vou enguiçar Já até manda paela, hoje nada me erra, tô pronto pra cá, tu quer Atenção, noite bela, ela toda ciderela, se pá, eu vou enguiçar Já até manda paela, hoje nada me erra, tô pronto pra cá, tu quer Atenção, noite bela, ela toda ciderela, se pá, eu vou enguiçar Acho melhor você se acostumar, essa daqui você não consegue levar Acho melhor você se acostumar, essa daqui você não consegue levar Já fui, 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 já fui Acabou, 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 acabou Acho melhor você se acostumar, essa daqui você não consegue levar Acho melhor você se acostumar, essa daqui você não consegue levar Acabou, 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 acabou DJ Henrique de Ferraz pegou uma moto DJ Henrique DJ Henrique E aí DJ DJ de PL DJ Henrique de Ferraz comprou uma moto Pico várias delas No crimica O'Crais All O'Henrique passou bolado com 2'zukkas na garupa Chamo Nugar Lida, sai louca! 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 Lida, sai louca!